E me deixe aqui a pensar em ti, grande amor A pensar em ti, grande amor Um beijo no teu cheiro, um calor verdadeiro Que cresce no peito, louco por você Louco por um sabor da mulher desejada A qualquer hora, até de madrugada Oh rosa, diz aí Oh rosa, colou de uma alegria a cidade luta salvador Oh rosa, oh rosa Uma alegria a cidade luta Um abraço que me desce o seu amor Seria de mim mesmo, seria de mim Ah, se não me desce o seu amor Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um abraço que me desce o seu amor Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro Um beijo no teu cheiro, um beijo no teu cheiro E, 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 E Eu tô falando e a cidade luta Eu sou subindo, subindo numa coronela Sou comigo, óbvio, óbvio, óbvio Eu sou muito feliz, óbvio Eu sou muito feliz, óbvio Sou grande, óbvio, óbvio Sou tudo, óbvio, óbvio, óbvio Ele será Ele será Ele será Ele será Dormindo-se Ele será O mundo importante Não importa Ele será Vámonos Ele será Ele será Eu sei que o meu mundo nasce, a presença do mundo me contentei E eu em meu nome só fui lá Eu sei que o meu mundo nasce, não há, quero te cuidar Sobri no mar pra levar Sobri no mar pra levar Sobri no mar pra levar Só que o mar não leva Sem o ar na mente de seriá Lula, só que o mar não leva Só que o mar não leva Tudo é de abatô, minha alça e a dor Tudo é de abatô, minha alça e a dor Tudo é de batata, abatô, minha alça e a dor Sou piro no mar e puleba Sou do que uma noite de misericórdia Nunca sou do que alguém quer Que você me deixe em perto Só você E aí eu vou só 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 É de uma caminhão E aí eu vou só É de uma rua, eu quero que a gente odeia A cada ódio da vida, eu estou em casa É o meu anúncio, não que você vai É o meu anúncio, você não acredita É só você, você vai Eu forro, eu forro, eu forro, eu vou Eu forro, eu vou A pôr da luta não me desculpe, mas me sigam em cima da luta O seu corpo, o seu corpo, o seu corpo Em o seu coração, seu coração se soltar Eu gosto de passar a paz, uma festa de silvore Ah, que te amarecê? A paz um brilho, fai a impre putta Amém. 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 Amém.